Eres tu quem eu escolhia Pede mais pra mim o ter tudo e não ter nada Do princípio ao fim estar sujeito a não ter graça Voar é poder ver, amar é também sentir ser O sol é a vida, o mar tem a paz merecida Voar é poder ver, amar é também sentir ser O sol é a vida, o mar tem a paz merecida Se não pudesse tudo o que tinha, nem fizeste tudo o que querias Não perdia tanto tempo para te ter Há mares que tu não vês e o sol que não te aquece Há ventos de malvadez nas praias que não se esquece E é demais pra mim o ter tudo e não ter nada Do princípio ao fim estar sujeito a não ter graça Voar é poder ver, amar é também sentir ser O sol é a vida, o mar tem a paz merecida Voar é poder ver, amar é também sentir ser O sol é a vida, o mar tem a paz merecida Voar é poder ver, amar é também sentir ser O sol é a vida, o mar tem a paz merecida Voar é poder ver, amar é também sentir ser O sol é a vida, o mar tem a paz merecida